A Fonte Timor-Leste restaura a linha independência, o governo controla o cidadão e a capital dele. O cidadão Bálon construiu uma e errei o Estado. Bálon foi alugado de reta rendimento, mas belacelo taxa para o governo. Até quando o assunto, a turma acompanha a reportagem da equipe GEMEN preparada. A Fonte Timor-Leste está em um centro de Mabarra e de Bucamorris. Uma maneira diferente é que a família Bálon tem a capacidade financeira suficiente para sustentar a cidade. Mas a família Bálon tem a capacidade financeira suficiente para sustentar a cidade. A família Bálon tem a capacidade de reta rendimento a nossa família. Timor-Leste está em um centro de Mabarra e de Bucamorris. A família Bálon tem a capacidade de reta rendimento a nossa família. A família Bálon tem a capacidade de reta rendimento a nossa família. A família Bálon tem a capacidade de reta rendimento a nossa família. A família Bálon tem a capacidade de reta rendimento a nossa família. A família Bálon tem a capacidade de reta rendimento a nossa família. A família Bálon tem a capacidade de reta rendimento a nossa família. A família Bálon tem a capacidade de reta rendimento a nossa família. Precisa o ambiente mais liuliu, estrada, protocolo Cira. Ainda que eu sou um governo. O povo já se tornou, mas não se tornou. Então eu estou falando que... A gente fez isso. Eu era um ex-senguinha. A gente teve que fazer isso. Quando a gente... A gente fez isso. A gente fez isso. A gente fez isso. A gente fez isso. Depois a gente fez isso. Com o que aconteceu? Eu disse que não havia uma senhora. A Comércio do governo do interior, a gente não tinha pressa. O que eles não tinham pressa, mas eles não tinham pressa. Eu disse, um lugar que eles não tinham pressa, mas eles não tinham pressa. Mas eles não tinham pressa. Eles não tinham pressa de pressa. Mas o Estado estava preso de pressa. o Estado não está contribuindo. Contribui para o desenvolvimento. Mas quando o negócio era de uma empresa, o que era uma empresa, o que o Estado não conseguia. A empresa já tinha algo que era. A empresa já tinha um trabalho. Por exemplo, uma empresa não era uma empresa. Não era uma empresa. Não era uma empresa. Por exemplo, se o que era o que era o fotocopo, o que era o que era, não era. Vamos lá. Mas quando foram falados para o M-A-Selo, a gente já deu a informação. Fundo de Napoli, Tiga Ratos, shortage de 400. Mas nós, não será falado para o M-A-Selo, mas o Luka Cuba, R$1900, foi falado para o M-A-Selo, mas o Luka. Isso não é mais um processo de autorização. Autorização de tudo. A gente só foi falado para o governo do Estado. Agora, o Estado não foi envolvido em um programa de Ruma, para o Isabel, para osamentos de humanidade, e os doers estão infestados. Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa, eles não estão indo. Quando a gente tem uma pessoa ali na restaurante, eles não estão funcionando com o que não tem. Isso não é para o que eles estão. E isso não é para o que o governo está acontecendo? Isso não é claro, não é claro. Eles estavam em contorno para a gente, eu não sei que é isso. Eles não estão em contorno. Eles não estão em contorno, O governo, se eu me encontrei, mas eu tinha que me encontrar como se eu, e eu me identifico. Os Estados Unidos não se colocam para o Estado, eu me perguntar assim, se eu? Eu não me encontrei como o Estado. Mas eu, como o Estado, eu tenho um negócio de fazer. Então, eu me tenho um negócio. Eu tenho um negócio. Eu não tenho um negócio, eu tenho um negócio. A Lugan foi feita, a gente já tem, depois a gente faz a plantar. A gente já foi feita, mas o estado e o privado, a gente não se fez. A gente já fez a Lugan, a gente já fez a Lugan. A Lugan foi feita. A Lugan foi feita, a gente fez 120. O ministro da administração estatal, Tomás do Rosário Cabral Rateten, governo se rala o controle no ralo mudança em capital Dili, também não. Em russo, o Brasil da Unhoto precisa cooperar muito com o governo, que olhou a altura do município no sul-Cosira, de ralo-controlo o Brasil da Uncira, que ocupa o rei-estado. Também havia inter-organidade. Entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Missão Estatal, inter-organidade, que é o administrador da autoridade municipal. Sobre o assunto de inter-vote-fote, a minha parte, a autoridade, a minha beleza identifica, mas depois a minha beleza tem que ter o Ministério da Justiça, o Ministério da Missão Estatal, que é a tutela do assunto. O Ministério da Administração Estatal é só para controlar a gestão da ordem pública. Também ocorre os inter-organidade, a minha sina, o Ministério da Missão Estatal, serviços da Missão Estatal, mas o Ministério da Missão Estatal delega. E a propriedade da gestão da minha parte do Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça delega para serviços municipais, controlo de barraia, gestão da minha parte do Ministério da Justiça, e a minha notaria do atendimento. Também tenho 있는데 a minha segunda autoridade municipal. o município de Sira, o posto de Sira. Você coordena o Vale-Rosé-Fsuco de Sira. Você identifica a propriedade do NB do Estado União, e depois o Sira tem o seu relatório, e o ministério da Justiça, também a administração, o posto do município de Sira, e a responsabilidade que você toma o controle do Estado União. Eu controlo isso, mas a decisão do Ministério da Justiça tem competência para arrendamento, competência para gestão do patrimônio do Estado União, em imóveis para a raiva, e o Ministério da Justiça. Mas lá, o Rússico está lá, a administração estatal, se a autoridade seria postos aos municípios, também o Ministério, ministro relevante, não é ministro, mas o Ministério do Estado e o Secretário do Estado, para poder fazer o encontro da autoridade ser para a recitação. O presidente da autoridade do município, Dili, nos reconhece, durante a capital Dili, o controle do máximo, a autoridade do município, para o cidadão Sira, que ocupa o Estado. e a capital Dili. Também, Guilherminha Filomena, promete que, se formou uma equipe conjunta, e que o controle do cidadão Sira, e que ocupa o Estado, e a capital Dili. E a capital Dili, e a capital Dili, quando as assuntos, não é problema bom. Mas, cidadão, cidadão, que a comunidade de Dili tem que ter, e tem a Constituição República Democrática Timor-Leste, e não vai até ter. O todo é direito, o barra é pedaço que dá. Mas, e não vamos colher, a propriedade, na bem, a uma, 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 a Dona você é trabalhista. Isso nunca se sente, nem a propriedade, é de governo timor-leste nenhum. A realidade, dili, bele de wean desorganizado. Desorganizado, tamba, bele dean, que aí tá faltando, de controle, e depois quando abastá, tudo rai, most lili, ody la claro. Então, o horror o que, fàth i senabem, metadea ne propriedade do estado neem, mas é, O exemplo é o Sengol. Não é o Fating Morish Fating. Fating é basicamente o Sengol, mas o Fating é o Soko. Mas agora a comunidade ocupa, ok? Ocupa terras privadas tem que reonar. Se o que ocupa, ocupa o que não se trata. Se dizem que o Capil do Rio está no Baranto, mais se o que ouviu o governo, se não tem nenhum было com nenhum negócio. Se esses es googam negocios, não é esse cidadão. Vocês exigem direito para se eliminar. O negócio é um dever, obrigação, assegurá-lo com o emprego. O governo Passari ahum bouurra, teicherá-las, terras-propriedades. A Prefeitura, nas terras-propriedades, delega na competência mais a autoridade do município dele a autoridade do município dele não se pronto. Neste momento a equipe era a gente começa a tumba e a aldeia a gente identifica as facilidades na beca e o Estado União e a fato é que a gente tem que fazer o Estado União a gente prepara a notificação. A gente tem que ocupar o Estado União e o negócio é que a gente tem que ter um ano. Ou seja, a gente tem que preparar o ano. Quando o momento vai, a gente tem que sair do Estado União, propriedade do Estado União, propriedade do domínio público União, a gente tem que preparar o ano. o momento se torna, a gente tem que apoiar o ano. ameaça, lá. Começa, a gente tem que exigir, a gente tem que vendedor, a gente tem que ocupar as facilidades do Estado. Então, quer dizer, a gente tem que ter, a gente tem que se sentir, a gente tem que ocupar as facilidades do Estado União, patrimônio do Estado. Então, a gente tem que ralou. A gente tem que adianta, a gente tem que pedir, para ter as propriedades, o seu arrendamento, porque, sei lá, mas a gente tem que cerrar a notificação, mas a gente não vai mudar, a gente tem que o setor. O seu arrendamento, não é lalou contra o rei. Agora, se a gente lalou, a altura, identifica, assegura, tem autoridade local, será. Mas, quando o rosto, o chefe, o que é o que é? O chefe, o que é? o que é? O secretário do Estado ter as propriedades, Zayme Xavier López, cidadão, nem bem, ocupa o Estado, precisa ralou. Coordenação no governo, não é, ralou, nem bem, se ocupa, pelo conhecimento legal. Baseado no decreto-lei, número, se não é, se não é, para a rei. o que é? Quando ocupa, ralou, uma abandonada, se tem que ralou, contrato, arrendamento, o Estado, não é, bem, considera a ocupação, se é, legal, ter lei, a rua. Mas, ou em loron, cidadão, se não é, preocupa o Estado, maioria, se local, apresentação, a parte relevante, se não é. O processo de laura, que continua, na parte, administra, se não é, abandonado, se não é, o domínio público, do Estado, devemos, mas, o mundo é, se não é, ocupa, o trabalho, se não é, negocio. A gente, se não é, 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 retorna, se não é, se não é, não é, assim, O governo tem um contrato de arrendamento com a governos Ligustários e a propriedade do Estado. Tem um estado de arrendatário, tem um estado de estrangeiro, um cidadão de Timor-Owen, O nosso país é um país que se desenvolve a comunidade de São Paulo. A lei nº 13 de 2017 tem distância de 50 metros e a distância de 50 metros e a distância de 50 metros. O domínio público do Estado. O domínio público do Estado não tem acesso, mas o Estado não tem contato com isso. Agora, o domínio privado do Estado, com a raiz, não tem uma forma de estar no Estado. Não se houvesse à raiz como a raiz porque os locais pressingiam no mar Prado. A raiz sobre a lei nº 13 de 2015 é, por … A lei nº 13 de decade, é third- 언제ono назад? Há uma 9 de representative do Estado. O governante explica que o governo não foi abandonado do Decreto-Lei nº Ida Bararejo em Rua Tolo. O Estado do Timor-Leste administra provisoriamente o Decreto-Lei nº Ida Bararejo em Rua Rat, colheia com o regime jurídico-arrendimento-bens imóveis-estadunian-bens abandonados. O secretário-estado do Estado do Estado-Bas e-Cidadão do Ida Bararejo ocupa o Estado na área Metiaut, em São Paulo, em São Paulo, na área de Srescelo, apresenta uma parte relevante onde o registro baseado na lei de vigor. O Comitário do Timor não ocupa o Estado-Leste e não nos importamos, não nos importamos, não nos importamos administrativos, não nos importamos, não nos importamos, não nos importamos, não nos importamos, E aí, o governo é assegurado, e também a segurança, o nome do Estado, para fazer uma falta de contato de medicamento, e também o governo, o governo deu parte da... e tem a gente que tem a gente que sabe, e tem a gente que regulariza a gente, onde a gente tem a cara a gente. Também, o governo, tudo vai ser como uma pessoa, porque tem a gente que tem, é tempo que você vai se tornar a gente. O governo não se tornou, mas não se tornou. e a medida que você ocupa, a gente vai ter o valor do custo que você não se soluciona. Porque depois, a gente vai ter o direito que você se soluciona. A lei se soluciona. Então, a gente vai ter o debate quase que não se tomando. A gente vai ter o debate que você consegue realizar a lei. Mas precisa ser o que você se soluciona. A lei é uma parada complementar ou a segurança, ou a segurança, ou a lei é uma parada. porque eu tenho uma pedra de uma pessoa que trabalha no Estado. Quando eu tenho um contrato, eu tenho um saludo, depois eu tenho um saludo, mas eu tenho um saludo. Depois eu tenho um saludo para o Estado. Depois, quando o governo vai fazer o projeto de uma casa, eu preciso ter uma indivisação para nós. Então, a gente tem que ir a fazer isso para que a gente não seja sejam tão bons. Mas a gente tem que ir a gente ver. A gente tem que ir a artigo 54, que é esse que a gente vai encontrar, que é a gente ter que ir para o daquilo. A gente tem que ir a artigo 54, a gente não tem que ir a interpretação, porque a gente tem gente que ir a fazer isso, porque a gente tem que ir a fazer isso. E aí, você sabe que sejam homens e os homens, como um ministro, que sejam homens e outros países. E aí, você sabe que sejam homens e outros a sua vida, e aí, você sabe que sejam homens e outros os homens. Sejam homens e os homens e outros, a torrela com o raciocínio digno e o fato em Roma. Mas o cidadão é o dever que contribui para o desenvolvimento da nação democrática Timor-Leste. Também, mas o que utiliza a propriedade da União, tem que ir à consciência de ter a colaboração com o governo do Irleiro Arruca. Total, o cidadão não preocupa os Estados e lutassem para o governo, como o regime do Arrecen, cada fulano o montante do dólar se anulo e o dólar se anulo baseia para a medida do Reino. Os Estados e o Direção Nacional ter as propriedades, Rossetina, e a Rua Ida, o fulano, não tem nada. Total, o orçamento de renda é entregue para o Estado, mas o que é que não é. O Timor-Leste é um povo que é pobreza e o povo que tem confiança ao governo e organiza a capital dele e saia que é só o que o povo nos mata. No ato forno em falicata do Decreto-Lei nº 2.0 para o Reino-Rua-Gualo, artigo NEM, Nebeculia-Conabá e Zeni no Ordem Público nº Rua-Linha-F, mando ato ralo a instalação para construir uma e a fato em público, mais que o Estatuto Provisório. Aqui para a cobertura, GMN.